Tá aí pessoal, o Liglite, né? Só o ouro, a luz dele funcionando, muda de cor, tá vendo? Ela muda de cor, alterna de cor, ok? E aumenta e diminui, tá vendo aí? Diminuindo e aumentando a intensidade da luz. Tá vendo aí já ela montada no lugar, tá vendo? Suportezinho do celular no meio, tripé, ok? Comprei, comprei pelo WISH, só o ouro, muito bom, chegou antes do prazo e vou deixar na descrição do vídeo aí o valor que eu paguei pelo produto, tá bom? Valeu pessoal! Beleza pessoal, chegou a encomenda do WISH, né? Vou abrir pra você ver, ok? Pra melhorar, né? E ajudar aí nas lives, eu comprei aí o Liglite, né? É um Liglite maior, tá vendo? Bem maior, olha aí ó Pô, veio rosa, mas isso aí é normal, tá bom Então tá aqui o encaixe, ó Acendedor, tá vendo? É... Essa partezinha aqui que liga A base, tá vendo? E as outras conexõezinhas, tá vendo aí? E aqui o tripé Beleza, o tripé com três tamanhos, tá vendo? Três alturas, né? E provavelmente aqui vai tá É... Aí ó Aqui você vai conectar Essas partes aqui, ó Tá vendo? É isso Do WISH Chegou no tempo certo E... Só montar E mostrar pra vocês montado Beleza? Valeu! Tá aí pessoal O Liglite, né? Só o ouro A luz dele funcionando Muda de cor, tá vendo? Ela muda de cor Alterna de cor Ok? E... Aumenta E... Diminui Tá vendo aí? Diminuindo E aumentando a intensidade Da luz Você tá vendo aí Já ela montada No lugar, tá vendo? O suportezinho do celular No meio Tripé, ok? Comprei pelo WISH Só o ouro Muito bom Chegou antes do prazo E vou deixar na descrição Do vídeo aí O valor que eu paguei Pelo produto Tá bom? Valeu pessoal! Tchau! Tchau!